Muito boa noite, caro telefostador, se está a assistir ao programa Opinião Feminino, desde já apresentar o meu painel. Ana Rita Stoll, depois de três semanas de ausência, encontrava-se de viagem emissão de serviço fora do país. Muito boa noite, Ana Rita Stoll. Boa noite, no tipo. Bem, contamos também com a presença de Fátima Nimbiro. Muito boa noite, Fátima Nimbiro. Seja bem-vinda ao programa do outro. Boa noite, obrigada. Também contamos com a presença de Paula Ferreira, que é a Auditora, integrada na Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique, que vai nos ajudar aqui a discutir o relator da Acrol sobre as dívidas a MAM, em Atum e pro Índicos. Muito boa noite, Paula Ferreira. Boa noite. Muito bem. Hoje vamos discutir, como disse, o relatório da Acrol sobre as dívidas não declaradas ou ocultas, se quisermos. Vamos discutir a proposta do Ministro de Transportes e Comunicações de converter autocarros e transportes públicos avariados em salas de aula e vamos também discutir a expressão que o Presidente da República introduziu no vocabulário nacional. Moçambique está de volta. Ana Rita, começo por si. Bom, as grandes constatações do relator da Acrol já são conhecidas, considerando que o relator foi divulgado no último sábado, apontem consistências, inoperância das empresas auditadas, discrepâncias, evidência de falhas na gestão, lacunas na emissão de garantias pelo Estado, entre outros fatores. A minha primeira questão é, qual é a sua análise, as constatações que são levantadas neste relator da Acrol? Boa noite, senhores telespectadores, boa noite, Paula. Fátima, expressar os meus sentimentos pelo que aconteceu contigo. Obrigada. Na realidade, eu estava fora, em missão parlamentar, digamos, e gostaria de prestar a minha homenagem a duas mulheres que eu tenho muito respeito também, que foram a enterrar ontem e anteontem, a Dona Cristina tembe a Fátima Langa. Mas pronto, a vida é assim. Aprendamos dos exemplos delas para trilharmos este nosso futuro que não é fácil. Voltando ao assunto, relator da Acrol, se pode-se lembrar que eu sempre achei que era preciso olhar para esta matéria nas suas formas diferentes. Ora, fizemos um exercício parlamentar, não é? Que, em termos de competência, o que a Assembleia da República fez foi exercitar aquilo que é a cidadania, posicionando através das diferentes bancadas o que é que pensava sobre este assunto. Mas a conclusão geral a que se chegou era que, na verdade, todo exercício aconteceu sem autorização da Assembleia da República. Então, o público soube e conduziu-se o assunto nestas premissas. Primeiro, a parte ilegal que já foi discutida sobejamente, chegamos a uma conclusão e o governo foi à Assembleia a explicar. Então, o governo, na maneira de atenuar o impacto nefasto que este assunto causou, enveredou por esta auditoria independente, que no princípio era uma auditoria forense. forense. Exato. Não, houve muita discussão e chegamos à conclusão que era uma auditoria independente internacional com apoio de parceiros de desenvolvimento que o Moçambique tem. Neste caso concreto, soubemos até que um dos principais financiadores desta auditoria era a Suécia. e houve um momento que ficamos perplexos porque o relatório, houve uma informação pública segundo a qual o relatório já estava completo. Então, depois era comunicação ou não ao público que já foi entregue o relatório à Procuradoria. Enfim, andamos por muitas vicissitudes até que agora chegou a ser entregue nas Vespas de Celebração da Independência de Moçambique. Portanto, na minha função e para manter a minha coerência, eu acho que tudo que agora vem neste relatório são aquelas questões que criam alguma apreensão ao público moçambicano. Queria ter a certeza afinal o que houve em termos concretos e para todos nós leigos auditoria é auditoria. penso que a Paula vai explicar melhor. A auditoria é para ir ao fundo das questões. É para mostrar efetivamente o que aconteceu. E no seu entender esta auditoria mostrou o que aconteceu. Mostrou. Mostrou o que aconteceu. São profissionais. Eu quero felicitar os auditores. Primeiro, com os nossos moçambicanos que podiam ter sido eles. Eu sempre disse isso também. Mas pronto, não são os moçambicanos. É uma auditoria externa. E mostraram vários caminhos, vários erros que se podiam evitar em termos de procedimentos. E a partir daí exerceu-se aquilo que eu disse à cidadania. De acordo com a Constituição da República, o poder em Moçambique exerce em três vertentes. A vertente executiva, a vertente legislativa e a vertente e a vertente judiciária. A vertente executiva é aquilo que se diz à vontade política para resolver este problema. Ah, por isso é que aceitou a auditoria independente e internacional ainda por cima. Mas a vontade política está ali. A vontade legislativa também fizemos aquilo que esteve ao nosso nível, ao nosso alcance e terminou. agora é o judiciário. Este é que é o problema, é a expectativa que está criada. A Procuradoria Geral da República tem responsabilidades acrescidas, porque a expectativa criada é muito grande. Toda a gente quer saber agora qual é o desfecho. Muito bem. Fátima Nambir, a sua primeira análise ao relatório da CROLE para depois entrarmos mais nas questões específicas do documento. Bom, primeiro saudar mais uma vez aos telespectadores e agradecer por esta oportunidade que me é dada para discutir um assunto bastante atual e importante. Penso que é até estruturante na história do nosso país tendo em conta a dimensão do problema que está em discussão. Bom, eu primeiro acho que o resumo ou o sumário executivo do relatório é tão suculento, digamos assim, ou apresenta informação muito interessante e que permite compreender de certa forma algumas nuances à volta deste processo. Não quero imaginar o que o próprio relatório há de ser. Portanto, eu discordo completamente das pessoas que consideram que este relatório pariu um rato. Na verdade, eu acho que esta auditoria traz-nos, embora não tenham sido revelados os nomes das pessoas, penso que para o público não foi revelado, mas quero acreditar que para a Procuradoria-Geral da República, onde ter sido revelados os nomes ou a identidade das pessoas, embora eu também não concorde que não se revele a identidade das pessoas, mas pelo princípio de presunção de inocência de que se fala, vamos respeitar, mas não concordamos. Para si, este relatório tem informação suficiente para se desencadear? Definitivamente, para uma ação que descreve muito bem aquilo que eu até chamaria de máfia institucionalizada ao nível da administração pública e com contornos internacionais, porque quando vemos o envolvimento da Privinvest, que é a empresa contratada, quando vemos o envolvimento dos próprios escridores dos bancos, a forma como o processo foi feito, inclusive o envolvimento dos bancos nacionais neste processo fica claro que há uma máfia aqui muito séria e que penso que nos chama atenção para muitas outras coisas, como disse, vamos detalhar questões que eu gostaria também de chamar atenção ao longo do debate. Portanto, o relatório me parece ter elementos bastantes para a Procuradoria Geral da República aqui há um ano está em instrução preparatória, como nos foi informado no informe da Procuradora, que estava em instrução preparatória e quando se tem instrução preparatória é porque há uma investigação e penso que um mês depois de ter recebido o relatório penso que não faz sentido que a Procuradoria não tenha ainda agido sobre este processo como eu disse o sumário executivo apresenta informação bastante que nos permite compreender o processo então não quero imaginar o que mais o próprio relatório terá em termos de detalhes de substância de contornos sobre os processos aqui fala-se da questão de desvio de fundos de fundos que não conseguiram ser adequadamente explicados sobre faturação de preços portanto aquilo que se procurava que se declarou a preço x afinal não custava aquilo que se dizia os pagamentos que deveriam ter sido feito não foram feitos fala-se aqui da ideia de que comprava-se armamento militar bélico mas penso que aqui deve haver algum erro de de como é que de classificação não é porque em algum momento há alguns elementos que podem consubstanciar armamento ou equipamento militar mas estamos a falar de armas propriamente ditas e depois um aspecto que eu acho que é bastante interessante que o próprio relatório ressalta é a ideia de que toda esta maquinação foi possível porque nós estamos a falar de instituições opacas não transparentes quando nós falamos dos serviços secretos do Estado quando nós falamos do Ministério da Defesa ou das Forças Armadas em Moçambique é um mundo impenetrável é um mundo onde não se pode questionar absolutamente nada e ficou claro que estas instituições se não houver sistemas que permitam garantir transparência ainda que esta transparência que permita transparência a um nível que o próprio Estado e as instituições do Estado entendam-se Estado como um Estado não um governo que possam monitorar acompanhar os processos eu tenho dúvidas se o próprio Ministério da Economia e Finanças através da Expensão Geral das Finanças consegue fazer uma auditoria por exemplo a uma força aérea por exemplo ou ao Exército tenho imensas dúvidas que isso possa acontecer há um CISI propriamente dito então eu penso que este relatório nos chama a atenção para a opacidade que existe à volta das nossas instituições para uma conivência ok um ambiente que permite que grupos possam maquinar uma coisa tão séria quanto esta acontecer e defraudar o Estado de forma grave então eu penso que aqui a matéria é suficiente para a Procuradoria o bloqueio deliberado que houve que foi várias vezes mencionado demonstra claramente que havia a intenção de não permitir que se fosse buscar informação mas a Crol pela experiência que tem conseguiu trazer algumas coisas mesmo com toda esta dificuldade a que foi exposta muito bem Paula Ferreira qual é a sua opinião em relação a este relator até considerando que é auditor este relator está bem feito a questão que é levantada de que se este relator devia ou não ter nomes cabe a uma auditoria independente e internacional preencher os nomes considerando o fator de presunção de inocência qual é a sua opinião a minha opinião é que ele tecnicamente está realmente bem feito não li isto não é fácil digerir então li um pouco assim não tanto na diagonal mas à pressa mas é óbvio que é entendível consegue-se perceber andei a ver até as duas as duas versões em inglês e português para comparar e ver algumas questões que não estão assim muito bem claras no português mas portanto tecnicamente ele está correto se deve ter os nomes eu acho que não de facto é preciso uma pessoa perceber que o auditor julga números não julga pessoas e se aparecem aqui os nomes das pessoas acho que não é correto cabe ao sistema judiciário chamar as pessoas não ao auditor o auditor audita números diz os números estão corretos os números estão errados não é as pessoas estão corretas as pessoas estão erradas e pode correr em risco porque não sabe julgar as pessoas pode correr em risco de estar a nomear pessoas indevidamente portanto é muito difícil encontrar-se num relatório de auditoria nomes de pessoas normalmente aparecem instituições e aparecem às vezes o responsável da instituição mas não o nome da pessoa porque é tudo uma questão de competência o auditor não tem competência para julgar pessoas de resto em relação ao relatório é só lamentável que realmente tenha alguma falta de informação importante sobretudo para onde foram os 700 milhões de dólares que são muitos milhões e são muitos milhões tendo em atenção a nossa situação atual num país em que realmente já era tempo de a gente estar com uma vida que este povo moçambicano tenha um bocadinho de folga na sua qualidade de vida e que tenha um crescimento e realmente isto deitou abaixo o país mas pronto é uma questão que tem que se vencer a mim interessava mais ver o relatório principal aquele da dívida porque esse é que me vai dizer se a gente vai pagar esta dívida ou não este aqui dá para julgar realmente as pessoas se cometeram porque da leitura disto percebe-se que há assim uma certa infantilidade uma certa ingenuidade talvez ou não ou ou há um carnaval completo não faço a menor ideia o que é que se passou nestas empresas mas que realmente é um bocado triste é o que aconteceu é triste agora as empresas vão ter uma certa responsabilidade de alguém agora por onde é que foi o dinheiro e como é que fica a nossa dívida perante o estrangeiro eu acho que a gente nem se tinha que preocupar muito com isto isto diz respeito aos tribunais e que resolvam que façam com as pessoas desleixadas ou negligentes ou incompetentes ou se calhar não sei qualificar porque não faço a menor ideia não tenho informação mas a gente não tem que distrair muito a nossa atenção com isto a gente tem que distrair é com a dívida pública dívida soberana que é essa é que está a impedir o nosso desenvolvimento essa é que está a estragar a vida do povo moçambicano e para onde foram os 700 milhões de dólares o resto o resto acaba os tribunais acaba os tribunais porque depois às tantas viram muita fofoca que não interessa até porque pelas conclusões desse relatório mostra-se que a responsabilidade final vai sempre cair para o Estado o relatório diz que estas três empresas sem a mão do Estado não funcionam isto aqui com este relatório realmente fica visto isto é uma infantilidade muito grande a nível corporativo e a nível do Estado infantilidade pura muito bem Ana Rita Stoll a Paula já entra em alguns aspectos aqui específicos eu só vou citar dois no capítulo das inconsistências este relatório diz o seguinte a auditoria independente constatou divergência entre as explicações dos gestores das empresas e as fornecidas pelo Ministério da Defesa e pelo contratado em relação ao uso real da quantia de 500 milhões de dólares dos fundos do empréstimo da Ematum os gestores das empresas referem que o valor foi usado para compra de equipamento militar o Ministério da Defesa não confirma esse fato e as empresas fornecedoras afirmam não terem fornecido equipamento militar um outro aspecto a auditoria constatou que o processo de permissão de garantias pelo Estado parece ser inadequado sobretudo no que respeita aos estudos de avaliação que devem ser conduzidos antes da sua decisão face à quantidade de falhas que o relatório coloca concorda com a Paula quando diz que houve aqui infantilidades e erros inadmissíveis no processo de condução de todas estas dívidas bem eu quero concordar com uma coisa que eu gosto de ser humilde e aprender como auditora que a senhora é e disse olha um relatório da auditoria não julga nomes não é? julga números e acho que é uma coisa importante que deve ficar clara para muita gente nem toda gente é técnica em algumas áreas em qualquer alguma coisa a gente aprende aprendi mais um dado me preocupava bastante estar aqui a julgar nomes no sentido na maneira como eu vejo as coisas eu vejo o futuro do nosso país ok já demos muitas cabalhotas mas nós precisamos de dar uma uma esperança não é? às novas gerações e o que é que nos valeria andar aqui atrás a discutir nomes eu tinha este problema município e eu fiquei feliz haverá alguém que tem que tratar nomes? claro que tem que haver alguém que vai tratar dos nomes e as pessoas vão assumir porque a mim me parece que em tudo que é função no Estado há um compromisso de honra e é uma posse e no ato de posse a gente jura perante a Constituição da República então aí acho que quem de direito vai ter que fazer isto é uma questão de escola é uma questão de lição que deve ser dada para que todos os próximos casos não enveredemos pelas mesmas complicações agora o que revela esse assunto é que pontapearam-se todo tipo de procedimentos mais aceitáveis que são padrões internacionais em termos de procedimento isso pontapeou-se está aí é triste ver mas é uma realidade e a Fátima diz isto é um resumo o que é que diz todas as 700 tais páginas eu acho que aí teríamos muito que aprender e dizer há muita coisa que temos que mudar não podemos continuar a trabalhar da mesma maneira nós somos pela transparência nós decidimos juramos que nós queremos ser um país onde se efetivamente exerce a democracia aberta e nós dizemos que estamos a fazer então isso que está aí não tem nada a ver não tem nada a ver tem que se mudar mudar completamente julguemos quem falhou mas o Estado existe a instituição é nossa nós defendemos e a Constituição nos dá toda a forma para nós podermos defender há quadros moçambicanos usar já estamos em pleno século 21 já temos 40 e quantos anos de independência 42 anos então quadros moçambicanos já e aqui já exemplos nós temos quadros com capacidade idoneidade para assumir certa responsabilidade e deixarmos de criar instabilidade no seio da cooperação internacional porque somos um mundo global não temos como evitá-los e por falar de quadros que o país tem o país tem uma massa crítica tem os tais 42 anos de independência na altura da dívida 30 e tal como é que se explica a quantidade de erros elementares que são apontados pela CROLE o que acha que deve ter acontecido para como disse se pontapear os instrumentos mais básicos de gestão das empresas nós temos sido críticos ao exercício da administração pública nós temos dito que temos um problema muito grave primeiro cultura de trabalho segundo transparência terceiro esta coisa de informação é uma lei existe uma lei e aí há muitos passos que não foram dados como devia ter sido por falta de informação as pessoas não tinham acesso à informação aqui há uma incongruência entre aquilo que é vontade política do chefe de estado do presidente da república do governo e aquilo que são os que têm que prestar serviço então vamos lá como dizia o presidente Chissano Adias desculpa-me eu repetir quer dizer através de uma leitura atenta deste relatório nós temos todas as condições de prosseguir sem falhar na governação então vamos lá aprender disto agora o resto eu estou de coração aberto de que não há nada melhor que humildemente aceitar que erramos que esta nova governação este novo ciclo de governação herdou uma situação muito difícil que qualquer um não sairia desta saiu-se mas o povo está a pagar com estes erros todos então vamos ter que ser humildes reconhecer que erramos o relatório indica os erros que cometemos e temos que ser homens grandes com H grande e assumir as responsabilidades que temos como Estado ainda que a auditoria não possa indicar tecnicamente os nomes cabeça ao tribunal mas é fácil constatar que as pessoas envolvidas são algumas que neste momento estão no governo do dia depois a maneira como anda a dizer A, B, C só cria mais estresse mais apetência para as pessoas quererem saber quem é este A, quem é este B mas aí está o problema o relatório foi feito nessa ótica o povo moçambicano saber o que na verdade aconteceu e está claro aquele princípio que diz Paula e Fátima o bom entendedor meia palavra basta então eu acho que há abertura para as coisas poderem continuar a andar os que falharam eu peço todos os dias peço sozinha qual é o problema de aceitarem que falhamos e é preciso sair desta para frente para libertar os que vão pegar esses instrumentos e levar Moçambique a um bom termo resgatar a confiança galvanizar a sociedade para trabalhar para sairmos deste imbróglio e avançar porque os recursos minerais a Fátima tem dito todos os dias estão ali no subsolo e eles podem nos levar a outros patamares Fátima vamos analisar já alguns pontos específicos os que eu selecionei mas também os que preferiram a questão das discrepâncias como disse da sobrefaturação de parte do equipamento que foi adquirido a questão das inconsistências e a questão das lacunas na emissão de garantias pelo Estado isso lembrando que na altura o governo vinha dizer que estes projetos eram viáveis que a matum era viável que não havia tanto atum no mar moçambicano como em muitas partes do mundo e que em 1, 2, 3 anos estas empresas estariam a dar lucros e hoje esta auditoria vem mostrar que estas 3 empresas estão sem uma injeção do Estado não são capazes de funcionar na verdade isso que acaba de relatar confirma aquilo que nós vínhamos dizendo desde o início de que de facto não houve estudos de viabilidade de que de facto estas empresas não tinham pernas para andar e é por isso que havia esta luta ou esta tentativa do governo de tentar soberanizar aquilo que é que são essas dívidas e infelizmente o fez em relação a ematum sobre uma parte da ematum e o relatório hoje nos vem dizer que afinal os 500 milhões que diziam que foram para a parte da ematum afinal de contas nem se sabe muito bem para que foram usados porque nem o Ministério da Defesa confirma e nem a própria empresa que providenciou ou prestou os serviços confirma que tinha sido contratada para fornecer este tal equipamento portanto no final do dia e associando a questão a preocupação que a Paula lança uma parte da dívida já foi praticamente assumida porque o governo aprovou como dívida soberana relativa a ematum e a questão do fundo é porque corremos naquela altura antes de esclarecer as coisas hoje infelizmente há uma parte da dívida que teremos que pagar mas há uma outra parte que quer me parecer que há elementos bastantes neste momento para nós definitivamente não pagarmos e quero discordar um pouco com a ideia de que este assunto é um assunto que vai aos tribunais tem que ir ao tribunal o assunto tem que ir ao tribunal os nomes vão ao tribunal e eu acho que nem os nomes até deviam constar porque se nós formos olhar para o objetivo do próprio deste trabalho é avaliar a existência de eventuais infrações criminais o crime não é cometido por números são pessoas e essas pessoas têm que ser identificadas aqui está claro ou identificar irregularidades já voltas à volta deste processo então eu acho que a partir do momento em que estamos à procura de eventuais infrações criminais significa que há pessoas há processos e é preciso saber quem são essas pessoas ok e quer me parecer que o relatório tentou fugir trazendo os agentes A, B ou figura 1 não sei o que como lá denomina para responder a uma necessidade que deveria mas que por alguma razão se optou por não trazer e aqui se optou por não trazer porque nós não estamos a falar do pequeno corrupto do pequeno funcionário público aquele de quinta categoria não estamos a falar de altos funcionários do Estado estamos a falar de altos funcionários do Estado e infelizmente Moçambique é um país injusto e esta situação demonstra isso de que a justiça ela é diferente se fosse uma situação de pequena corrupção os nomes já estariam estampados em toda a imprensa e até em algumas páginas da própria Procuradoria Geral da República entretanto como estamos a falar da grande corrupção estamos a falar de uma elite digamos elite dirigente os nomes não aparecem eu penso que isto é injusto portanto o assunto vai aos tribunais é verdade tem que ir aos tribunais mas não é só ir ao tribunal porque vamos dizer que as pessoas vão ser presas vão ficar vão ser condenadas a 15 anos hipoteticamente cumprem metade da pena saem os 700 milhões que foram desviados estão lá nas suas contas então fica a ideia clara de que roubar em Moçambique até é bom a gente cumpre 7 anos e depois ficamos com as contas cheias de dinheiro aqui é preciso ir para uma outra dimensão de responsabilização que é ir fazer o confisco dos bens dessas pessoas que não estão identificadas aqui mas que a PGR analisando todo o processo que já iniciou há mais de um ano mais estes elementos que estão aqui ir buscar os bens destas pessoas confiscar os bens destas pessoas e se se comprovar que efetivamente estas pessoas têm algum envolvimento desviaram de facto esses bens elas têm que ressarcir ao Estado têm que ressarcir ao Estado portanto aqui a responsabilização não tem que ser vista só na dimensão vamos aos tribunais ficou por aí cumpriu a pena não cumpriu a pena e ressarceu ao Estado se existem ou não existem mecanismos que obrigam a que haja esse ressarcimento me parece e consta no informe da procuradora deste ano de que há lacunas relativamente a este aspecto então aqui mais uma vez este relatório é útil porque nos está também a chamar atenção para uma outra medida que tem que se pensar porque senão vamos ficar nessa situação que já estamos há muito tempo as pessoas roubam o Estado são suspensas das suas atividades e continuam a boa e a francesa às custas do Estado portanto penso que era mesmo para fazer aponte em relação a esta questão que a colega Paula levantou de que sim de facto é preciso que vá ao tribunal mas não pare por aí é preciso que haja outros mecanismos que é mesmo para usarmos este caso que é emblemático pela dimensão portanto do rombo mas também que seja emblemático na dimensão de responsabilização se houve infantilidade ou não houve em certa medida do tipo como é que foram tão capazes de fazer de uma forma tão básica mas isto denota claramente a arrogância que existe é impunidade é impunidade é impunidade que está a instalar de que nós somos justais e pior a usar as instituições olha o tipo de instituições envolvidas quando aqui fala de Moçambique há muito atum que nunca a questão do fundo é como é que uma empresa de serviço de informação aliás como é que uma instituição de serviço de informação secreta do Estado portanto a secreta do Estado se envolve em empresas de atum sinceramente aqui nós estamos a falar de instituições por exemplo que vão fazer a monitoria do mar estamos a falar de uma empresa que vai fazer lá a captura do atum depois de exportar não sei o que gente come on vamos lá ser sérios como é que uma instituição como é que se pensa que uma instituição com um mandato claro tenha que desviar o seu foco portanto para lidar com negócios então está claro aqui que foi usar uma instituição justamente pela falta de transparência que é que caracteriza o funcionamento destas instituições para roubar defraudar o Estado intencionalmente intencionalmente e isso fica muito claro muito evidente na forma como as coisas foram feitas quando a gente vai lendo o documento e percebe os depoimentos das pessoas das figuras envolvidas a gente percebe que há um que da arrogância como é que é possível com o alto cometimento do chefe de Estado as pessoas ligadas ao CIS que é a instituição digamos cérebro desta maquinação toda continuam a negar a dar informação à Procuradoria-Geral da República atenção o guardião da legalidade isto é de uma arrogância tal que para mim não faz nenhum sentido e a Procuradoria até devia justamente por isso ser incisiva na sua ação porque ela está sendo desautorizada impedida de prosseguir com a sua atividade Paula Ferreira há algumas questões que a Fátima levanta como é que uma auditoria em curso lida com esta questão do acesso à informação útil para a produção de conteúdo quais são os grandes desafios como é que ultrapassa estes constrangimentos quando tem dificuldade de ter informação esse é o primeiro ponto o segundo pela sua experiência o que pode explicar a quantidade de erros é arrogância é impunidade será isso que explica enfim os problemas que este relator levanta bem o primeiro aspecto em relação a acesso à informação acesso à informação às vezes há muitas táticas muitos métodos de ir procurar outras fontes e cruzar a informação e tentar obter a informação que é difícil é muito frequente às vezes encontrar a informação certa e há vários métodos agora quando os detentores da informação não a dão não se pode apontar a pistola quer dizer não há nada a fazer quer dizer significa no meu entender que quem é que contrata esta auditoria é a Procuradoria Geral da República qual é o poder que a Procuradoria Geral da República tem é preciso é discutir isto tem ou não tem poder é preciso ir pedir a quem para para forçar o SIS ou para liberar o SIS porque o SIS pode estar também amarrado a dar a informação porque não a pode dar por qualquer razão agora quem é que libera tudo isto quem é que tem vontade de apresentar a informação quem é que onde está a transparência deste processo este é o problema agora referindo também à questão que a Fátima falou sobre se o SIS tem ou não tem vocação para fazer empresas da TUM podia fazer uma empresa qualquer de segurança mas da TUM de segurança não podia não é porque compete fazer isso por parte do Estado mas da TUM muito menos agora este é um problema sério e tocou num problema que é bastante sério é assim isto foi um subterfúgio tudo isto às tantas é um subterfúgio que depois encobre outras coisas um subterfúgio para arranjar dinheiro e orçamento para a Ministra da Defesa e para a Ministra da Segurança que os doadores não autorizam que seja incluído no orçamento de verbas discutem isso não se pode gastar dinheiro na educação e na saúde e não no exército e na segurança portanto depois a seguir há guerra e a saúde e a educação ficam destruídas e não há nenhuma coisa nem a outra e estamos aqui num ciclo vicioso há 40 anos por amor de Deus chega é preciso que os doadores entendam que nós somos um Estado soberano e que temos que defender a soberania e que o exército tem que estar equipado e que as pessoas têm que estar fardadas e que não seja necessário haver subterfúgios agora isto pode ser um subterfúgio para isso eu não estou certa não sei porque o relatório não me diz mas estou a deduzir e é possível e já vi situações desse tipo e já vi em outros países africanos não é só aqui é a África inteira mas essa explicação não completa todos os problemas de levantar claro pode ser uma parte isto não desculpa não desculpa nem tira qualquer nem beneficia sequer a situação que é de uma infantilidade atroz quer dizer e é arrogância também porque isto é foi feito de qualquer maneira porque ninguém nos vai incomodar este é o problema e não é com este caso é com a maioria dos casos que acontecem neste país que a gente sabe conhece na informação e percebe o que se está a passar que não e aí eu estico o meu dedo à Assembleia da República a Assembleia da República que lhe compete pedir quer dizer desmascarar esta impunidade que cada vez é pior é que o problema é que não está a haver soluções quer dizer podia haver quer dizer há de vez em quando umas cabeças que se abatem vai uma pessoa a julgamento vai um ministro mas está tudo tão generalizado que é preciso encontrar soluções de fundo para este problema com o que fazer e é preciso criar o debate na nação quer dizer e é preciso levar e é preciso começar a assumir e a Assembleia tem que começar a assumir que alguma coisa está errada e tem que pôr os pontos nos is e tem que a Assembleia é quem representa o povo e quem está a sofrer é o povo agora às vezes eu penso que a Assembleia não está a defender o povo está a defender o poder o governo este para mim é o ponto principal e isto é preciso a atenção é isso Paulo há uma questão que a Crédito Suíça que é um dos bancos contratados para estes empréstimos colocou no sentido de correlatório cometeu alguns erros o relator diz que o Crédito Suíça recebeu uma comissão de 123 milhões de dólares o Crédito Suíça diz que não recebeu 23 milhões de dólares há possibilidade destes erros de ocorrerem na produção e enfim sistematização da informação da auditoria há esta possibilidade ou seja o Crédito Suíça pode ter razão ou não eu já não acredito em nada nem em ninguém pode ter pode não ter não faça-me uma ideia porque estas coisas era preciso ser bruxos para saber porque realmente o desaforo e a falta de vergonha tão generalizada não é só em Moçambique a gente não pensa mas não ficamos aqui resignados que ficamos uns coitadinhos muito correlatos e muita confusão a confusão gira pelo mundo inteiro hoje o mundo não vale nada não há valores para nada tanto acreditar neste não acreditar naquele quer dizer eu tenho que acreditar nisto porque isto é uma coisa que se expõe os outros não se expuseram ainda a gente não sabe é verdade é mentira mas não é para mim isso não é relevante o que é relevante é como é que é possível o Crédito Suíça e a outra não me lembro do nome BBP BTV uns B's e uns V's que eu já não sei como alinhá-los como é que eles dão estes empréstimos e é aí que a gente tem que ir temos que ir aí como é que eles dão estes empréstimos não tinha razão de dar isto nitidamente nitidamente que isto é um cambalacho a nível internacional para engolir Moçambique e depois os nossos homens da SIS e do Ministério da Defesa entraram que nem uns anjinhos isto não é nacional isto não é doméstico isto não é um problema doméstico isto é um problema muito mais grave exatamente muito bem Panarita duas questões que queria comentar que são levantadas a Fátima e a Paula entendem que houve arrogância na forma como isto foi conduzido no sentido de que vamos fazer e não nos vai acontecer nada esse é um ponto há um outro ponto que se nota aqui que é o papel das instituições incluindo o parlamento entre outras e como disse o parlamento foi completamente ignorado neste processo como é que se constrói uma nação dessa forma considerando estes dois argumentos o argumento da arrogância que é apontado aqui mas também o desrespeito às nossas instituições bem, eu vou começar mesmo pelo parlamento e tem razão os deputados representam o povo mas efetivamente o parlamento age na base das suas competências não é? e uma das principais competências de facto é fiscalizar a ação governativa agora também não posso deixar de dizer que cada partido cada governo do dia tem a bancada maioritária no parlamento e o parlamento tem que trabalhar em consenso para fazer o país andar há tantas outras coisas boas que tem acontecido que se não fosse o parlamento também não havia de andar não é? é o orçamento do estado essas coisas todas que a gente aprova todos os anos sem o voto das outras bancadas alguma coisa boa está sendo feita a outra é o papel do parlamento neste dossiê é de criar condições para que o povo o qual ele representa fique claro do que está a acontecer eu aí dou um por feliz Paula porque o assunto está aí já veio a única coisa que eu sempre disse e gostaria que fosse é que fosse possível recorrer a quadros nacionais porque estou convencida que usar isso sempre vou defender nós temos auditores com capacidade para poder fazer o que a Krol fez isso discutimos muito aqui mas nós fomos até onde era possível como parlamento houve posicionamentos e ainda estão à espera vamos ter a sessão vamos discutir de novo o que vem no relatório essa é a função da Assembleia essa é a função dos deputados ir ao seu eleitorado e explicar e de forma a que as pessoas fiquem mais à vontade e tendo em conta o que disse o que me preocupa agora afinal não são as três empresas como é que fica o conjunto da dívida pública o problema da dívida pública agora está a surgir este problema porque com este relatório estamos quase todos atentos e dissemos oh então aquelas três empresas funcionam mal já está tudo dito aqui há que funcionar nas modalidades dos próprios conselhos da administração esse é outro assunto e a responsabilização também está clara a procuradoria que deve fazer agora a dívida pública ainda vai continuar a ser o nosso problema esse é que é o pão de cada dia do cidadão comum há dívida ou não há quanto é como é que vamos sofrer vamos sofrer até quando isso vai ter que acontecer Ana Rita o argumento da arrogância só ele bem neste sinceramente sinceramente e humildemente não vou recusar que não haja arrogância porque quem leu isto entendeu que a dada altura há sim há sim arrogância porque quem está quem está em frente a este dossiê é a Procuradoria Geral da República é a entidade que defende a legalidade do Estado portanto quem recusa prestar informação está a ser arrogante o que eu não não comungo seja quem for é quando tentamos fugir ao funcionamento das instituições tentando falar de personalidades não é? se é ministro A se é ministro C se é ministro B isso aí eu prefiro deixar esse papel para os tribunais eu prefiro dizer que o que me importa a mim é o bom funcionamento das instituições é que o o o agente da administração pública saiba que em primeiro lugar deve deve respeitar o o o público por isso é que ele está ali a trabalhar e não está a acontecer já vimos muitas vezes com muita coisa que está a acontecer mal por causa da impunidade e e e e e o xalá que nós a partir deste momento tenhamos que mudar e perceber que Moçambique hoje Moçambique tem 20 anos muito bem este tema era possível que ficássemos aqui a discutir por mais tempo vamos passar Fátima estou a ver o seu inconformismo mas vamos mesmo passar para para o outro tema que selecionamos que é a expressão que o presidente tem estado a usar Moçambique está de volta é uma expressão que o presidente usou no dia 8 de junho na conferência sobre infraestruturas na província de Tete e a parte dos argumentos foi a finalização do projeto de gás no norte desenvolvido pela Ene cujo contrato e a decisão final do investimento já foi fechado a construção da linha Lixinga Coamba e ainda ontem em Coab onde o presidente reinaugurou uma mina de grafite voltou a dizer que Moçambique está de volta Fátima faço a pergunta como vem no nosso tema ali no seu entender Moçambique está de volta antes permita-me só dois pontinhos muito rápidos em relação ao que foi dito aqui um sobre a possibilidade de se ter maquinado tudo isso para equipar a GFADM é um fato que esta questão do orçamento para as forças armadas a priorização dos setores sociais é um fato mas nós teríamos alternativas para prestar as nossas GFADM sem ter que entrar em armadias como estas nós temos se formos olhar para o envelope de financiamento de recursos que o Estado tem há uma parte das receitas internas que são arrecadadas aqui o Estado usa isso para as regalias por que não usar de forma adequada esses recursos para estes aspectos que são importantes para a soberania do Estado portanto eu penso que independentemente de se há pressão do doador ou não se há deficiências em termos de equipamento das forças armadas o problema é nosso de como nós planificamos de como nos organizamos e a minha questão é mesmo eu não poderia deixar de lançar aqui a Assembleia da República o que a Assembleia da República vai fazer agora faça as evidências trazidas aqui pelo relatório da CRO está claro que houve fraude o Estado foi defraudado o Estado foi endividado por uma coisa que não beneficiou que não vimos vamos mesmo assumir que esta é uma dívida soberana o que vai acontecer aquela resolução da Assembleia da República que aprova a integração das dívidas na conta geral do Estado eu penso que estas são questões que os deputados nos devem uma resposta muito clara e um posicionamento claro e lembrar que os deputados ali neste momento esqueçam os vossos partidos é o Estado moçambicano que está em cheque claro Moçambique está de volta ou não na perspectiva eu acho que temos que reconhecer que há alguns avanços que temos que estamos a verificar as armas calaram há uma paz embora essa paz ainda não tenha uma garantia de que ela vá ser duradoura mas pelas discussões pelas indicações que temos os pronunciamentos do líder da RENAM do próprio presidente da república em relação à retirada das forças armadas etc penso que há avanços e a paz a questão da paz era o grande entrave até os últimos 3, 4 anos penso que aqui de facto Moçambique está de volta neste aspecto isto é muito importante já temos a circulação livre de pessoas de bens há negócios que estão a voltar a acontecer algumas empresas aos poucos vão se abrindo embora ainda não haja muita certeza porque ainda estamos numa crise econômica que não é só resultado da questão da instabilidade mas é também resultado deste rombo a que um grupo de pessoas nos envolveu e depois quando olhamos para o acordo que houve entre a N e a ExxonMobil ter uma ExxonMobil em Moçambique significa é a maior portanto petroliifera mundial dá um sinal de que afinal aquele país existe e pode-se fazer alguma coisa então quer me parecer que o presidente tenha conjugado um pouco esta questão de que Moçambique está de volta agora é bem verdade que está de volta numa dimensão macro numa dimensão que é um pouco invisível o invisível diga-se é nas nossas próprias vidas como é que nós sentimos esse Moçambique de volta o preço do pão continua a ser 10 metricais o preço da energia aumentou e não baixou o preço do arroz embora com uma tendência a baixar não baixa para um nível que seja comportável para nós o preço da água aliás estamos em crise embora tenha essa estabilidade mas o preço continua alto portanto o nível portanto de vida dos moçambicanos ainda está um pouco longe de ser aquilo que nós gostaríamos esperávamos que fosse continuamos a ser transportados nos My Love infelizmente com tantos autocarros que foram adquiridos aí a uns bons milhões de meticais ou de dólares e continuamos nos My Love estamos de volta é verdade mas nós queremos ver esse de volta em coisas concretas agora um aspecto que eu acho que é muito importante que para mim até um desafio que eu gostava de lançar ao presidente da república Moçambique está de volta na lógica macroeconômica esperamos que depois na lógica micro na nossa vida no nosso bolso se sinta isso mas eu acho que Moçambique tem que voltar com uma nova forma de ser e estar eu acho que chegado o momento é um presidente jovem o presidente Nunes é chegado o momento de Moçambique fazer uma ruptura definitiva com esta forma de ser e estar é que estamos desde o início dos anos 90 eu acho que é momento de dizer chega a corrupção chega a ideia do cabritismo chega a ideia de conflitos de interesse etc vamos lá pôr o nosso estado em primeiro lugar vamos lá implementar os projetos virados para a lógica de que o estado se beneficia e o estado é o próprio presidente da república são os próprios deputados os membros dos partidos políticos portanto eu acho que o presidente Nunes tem uma oportunidade aqui de dar muito mais peso a este seu discurso de Moçambique que está de volta com uma nova ordem rompendo com aquela velhice que nos mata nós queremos estar rejuvenescidos ao espírito de quando você passa por uma crise e reergue-se você tem que ser uma pessoa nova então que não sejamos um Moçambique que voltou com os mesmos vícios os mesmos problemas eu penso que o presidente tem uma oportunidade o seu discurso inaugural foi bastante contundente nessa perspectiva e eu espero que ele faça de facto diferença neste aspecto e um dos pontos é que comece por responsabilizar as pessoas envolvidas em relação à questão da croc queremos nosso dinheiro os 600 milhões queremos saber para onde é que foi Paula de facto Moçambique está de volta ou não partilha da ideia que a Fátima levanta que do ponto de vista macro considerando os grandes projetos que estão a avançar foram assinados aí está tudo acertado mas esses sinais ainda não foram repassados para o bolso de cidadão comum concorda com você claro e é sempre muito difícil é que nós estamos a chegar a um ponto em que a reversão é complicada tem que haver realmente uma atitude uma atitude dos dirigentes eu acrescento às recomendações e aos desafios que se põem ao presidente é por exemplo já estamos um pouco também cansados da manifestação da arrogância através dos benefícios e das vidas faustosas que levam os nossos dirigentes não fica bem não fica não entendem será que não entendem que não é correto quer dizer nós tivemos o exemplo há dois anos atrás aqui na Tanzania o governo da Tanzania o presidente da Tanzania que tomou uma série de medidas super interessantes eu estive por acaso no início deste ano em Darach Salam em Zanzibar e deu o gosto de ver aquele povo é um povo feliz vê-se é feliz tem orgulho no seu país eu cada vez vejo mais as pessoas com pouco orgulho neste país sem sem identidade já é uma selva completa estamos num capitalismo selvagem é o salvo se quem puder e nós não éramos assim o nosso povo até foi sempre um povo muito solidário muito trabalhador muito interessado e que entregou nos primeiros anos desta independência a juventude da época entregou a sua juventude ao país trabalhou-se quase 24 sobre 24 não há direito que agora as pessoas estejam a derrubar absolutamente tudo o que foi construído nessa época porque houve uma subida depois começou a haver uma descida nunca mais parou descer já chega é preciso haver consciência até para os ladrões que roubam precisam de perceber que se fizerem mais coisas podem roubar mais é é preciso pensar nisto se eu posso roubar 10% de alguma coisa é melhor fazer muito que assim o meu dinheiro aumenta eu já não sou já não sou puritana rouba mas trabalha rouba lá um bocadinho remunera uma vez ouvi essa no Brasil um taxista que me dizia o meu governador não, não é ele não é ladrão ele está-se a remunerar devidamente porque ele trabalha quer dizer ele pode roubar desde que trabalha mas pelo menos trabalha a corrupção é endémica digamos assim é endémica e as pessoas estão tão preocupadas com a corrupção e com os seus negócios privados e com as suas negociatas com não sei o que que não fazem nada nem deixam fazer e esse é um problema certo é que não fazem nem deixam fazer quem está interessado é driblado é derrubado é não sei o que porque depois há aquela inveja de olhar assim aquele ali se pode fazer eu também posso então não vou autorizar muito bem Paulo mas voltando a questão no seu entender considerando os últimos acontecimentos no diálogo político os sinais na economia acha que Moçambique está de volta? sei lá eu não acho nada pode ser que sim pode ser que sim eu espero bem que sim realmente eu sou uma pessoa otimista eu acho que sim que tem que haver mas está de volta a quê? quer dizer a corrupção estava aonde? foi aonde? foi dar uma curva? quer dizer está de volta? pode ser que sim que seja uma questão positiva eu estou sempre eu estou sempre à espera que ela apareça portanto se está de volta estou à espera se eu encontrar eu vou lhe dizer Ana Rita queria ouvir a sua opinião se está de volta ou não mas depois que comentasse também os comentários que são aqui feitos a Fátima entende que sim está de volta mas ainda não há um impacto a Paula espera por ver para depois mostrar que de fato Moçambique já voltou qual é a sua opinião? Moçambique está de volta mesmo há tempos atrás discutimos a firmeza porque é que o presidente disse no parlamento que está firme não é? por atos e fatos acabamos todos entendendo porque é a firmeza na realização dos problemas e na maneira como na sua mais alta competência que tem de magistratura da nação estava a fazer as coisas portanto hoje brinda-nos com essa nova afirmação Moçambique está de volta algumas coisas a Fátima já caracterizou e é verdade o que a Fátima diz este país 60% da população está abaixo de 40 anos a linguagem já tem que ser outra não, não compram não compram estar a falar dos feitos da luta armada de libertação nacional essas coisas todas quer dizer já não entendem bem a juventude querem fatos querem ver a ação eu acho que nesse sentido o presidente Niu é um exemplo e ela bem disse aproveitar ou pode ter sido a Paulo aproveitar esta juventude no seu mais amplo no seu mais amplo papel é preciso um altruísmo tal de todos nós todos os moçambicanos independentemente só da idade ou crenças religiosas ou até não se lembra mas vamos abraçar ele próprio está a dizer vamos aproveitar a ocasião para fazer andar melhor as coisas questão da paz já não há marchas eu acho que era um problema este todos os sítios era só marcha marcha se acontecia ou não mas era assim tu vais aos mercados e esses mercados eram problemas de tem que haver nós não circulamos e é verdade não se circulava à vontade eu faço por força das minhas responsabilidades eu vou muito ao campo estou sempre lá eu tenho dito e vou Calcorreio a província de Inhamban junto ao eleitoral e há muita produção eu tenho pena até se chegar a época de chuvas a produção pode ficar pode apodrecer incentivou-se tanto não é o apelo do presidente foi estar a produzir 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 e eu quero crer que o ICM agora deve ter cuidado de comprar os excedentes agrícolas que é para poder haver uma segurança alimentar nesse sentido conjugado com o grande boom de recursos naturais o gás o petróleo e outros acho que sim Moçambique está de volta está de volta mas essa volta ainda não tem um impacto claro que as coisas também não são de um dia para o outro vamos lá dele vamos lá foi dito quase foi a menos de um mês foi dia 6 de dia 8 de junho então também não é possível esse tipo de atividade eu agora quando for ao círculo eleitoral que vou para a semana primeira coisa que vou ter que tentar fazer ver as populações esta questão da dívida dívida pública e não dívida pública e depois ver como é que as pessoas entendem isto então o voltar para mim o Moçambique está de volta é exatamente a preocupação hoje dos moçambicanos já não é aquela que tínhamos há dias aí posso andar não posso andar posso ser baleado no caminho ou não posso fazer isso o líder da RENAM parece que tem outro discurso já fala diretamente com seus com seus membros os membros da RENAM andam de lés a lés a fazer aquilo que todos nós já fazíamos dizíamos vamos fazer política em vez de estar a balear pessoas e hoje está a acontecer mesmo ao nível do parlamento era um clamor tanto eu acho que o Moçambique está de volta muito bem temos mesmo que terminar o nosso programa por aqui infelizmente o tempo está esgotado ficou por discutir a proposta do ministro dos transportes e comunicações Carlos Mesquita em relação a conversão de autocaros de transportes públicos avariados em salas de aula agradecer a vossa presença a Narita Stoll Paula Ferreira e a Fatma Numbi e a Cicla do Deputador que nos acompanhou até uma próxima oportunidade e a Cicla do Deputador e a Cicla do Deputador que nos acompanhou a Cicla do Deputador e a Cicla do Deputador